Puxa M10 Simora Procurei, encontrei Meu amor, minha cara metade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou o pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender por quê Sem você eu já não durmo E nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Devinho grava sóis Devinho grava sóis Empurrando qualidade Vem com a vaga Vem com a vaga Vem com o meu roteiro Vem com o meu roteiro Eu amo o tempo inteiro Só você Só você Vem com a vaga Vem com o meu roteiro Vem com o meu roteiro Era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, e por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se tiver você E olha que a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, galando a boca do mundo E olha que a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, galando a boca do mundo Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando Qualidade Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se tiver você E olha que a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, galando a boca do mundo E olha que a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, galando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo M10, dó sustenido maior aí pra gente tomar uma, vai Vem assim, ó Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Os meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Tevinho Gravações Tevinho Gravações Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando Qualidade Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro Prefiro me acabar nesse vazio Do que me fazer sofrer Do que te ver chorar Apagar os meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo E é bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Faz tempo que eu olho pra você Você sempre fica me esnovado Para de pirraça Para de pirraça e vem ficar comigo Garoto vem provado meu veneno Sobe no meu corpo eu tô fervendo Deixa eu te falar besteiras no ouvido Não sei porquê Não sei porquê você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Sempre tive forma de ser pegadora Agora me ferrei Agora me ferrei O amor me pegou Eu quero te amar Vem Vem Você sabe que sou seu amor Quero te agarrar Vem Chega mais pra perto Vem, vem Vem me amar Vem 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 mamãe Vem 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 Quem tá tomando uma? Escutando Ana Catarina agora, levanta o copo, levanta o copo E a rocha, bebê! Solta aí, vai! Cê sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Oh, vem, mamãe, vem Essa música daqui eu dedico para o homem da minha vida Barrinho, te amo, vai! Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver É por você que canto Quanto mais o tempo passa Mas eu quero ter você Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não Não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade Quanto 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 Ou Hum Um Um pé Se Uma Boa Boa Que ultimamente não voltar Se foi dormir e ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com outro pulando Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na porta, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com outro pulando Pevinho Gravações Pevinho Gravações Empurrando qualidade Se foi dormir e ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com outro pulando Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com outro pulando Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando Tchau, tchau.